Aí galera, ó, kitzinho da moldura central, ela já tá em black piano, tá vendo? Com o porta-copo, aqui é o do ar-condicionado digital, a plaquinha que vai o OBD2 e o cinzeiro. Uma peça usada, ela tem alguns isquinhos, algumas coisas, mas a peça tá em ótimo estado. Tá vendo? Não tá nada quebrado, não tem trava quebrada. A peça é original. Tudo original. Volkswagen. Cadê a numeração? Aí tá aqui embaixo. E esse daqui, ele já é fixo na peça, ele não é aquela que remove. Então, ela foi feita uma pintura em black piano, porta-copos funciona. Tá vendo? Pecinha original Volkswagen também, ó. Ó, acho que como é uma pecinha usada, ela tem alguns risquinhos, alguns imperfeições, mas ó. Tudo zeradinho, galera, ó. Essa peça aqui embaixo, aqui ó. Deixa eu só colocar aqui. Ela foi feita, alguns furinhos aqui que é pra colocar luminosidade, aquela iluminação central do painel. Então, é coisinha superficial. Ó, tá vendo? Pecinha um pouquinho ressecada. Eu tiro oito, oito, oito.